Um motorista de 63 anos estava dirigindo o seu carro por uma praça na cidade de Ribeira, no Uruguai e perdeu o controle e caiu em Santana do Livramento, no Brasil. Peraí, nerd, que conversa da molesta é essa? O carro sofreu um assento no país e foi cair no outro? É isso mesmo. E ele morreu? Não, ele conseguiu pular antes do carro tombar, foi de boa. É porque ele teve sorte, né? Ele caiu em Santana do Livramento, então foi um livramento. Se ele tivesse caído no Rio de Janeiro, não tinha dado tempo de cair no chão, a bala cortava. Boa. Agora eu fico imaginando se fosse eu, viesse de carro assim, andando aqui na minha cidade e aí se eu falasse, pá, caí na França, imagina? Eu nem voltava, eu ficava por lá. Cara, é tipo uns 5 mil quilômetros da tua cidade pra França, não teria como. Eu não lhe perguntei nada, destruidor de sonho, deixa eu sonhar, deixa eu sonhar que eu tô andando de carro aqui nesse Brasil e o carro tombou, puf, cair no Japão. Imagina, virar japonês, eu. Ou imagina, você tá andando de carro na Coreia do Sul e tomba e puf, na Coreia do Norte. É, não, aí não. Ixi, ixi. Não, não dá nem pra recuperar o carro, né? Se o carro pulasse antes e se não pulasse, tanto fazia o acidente quanto com a bala cortava. De qualquer jeito o carro dançava, empacotava. Como dizia o saudoso muçul, sempre lhe tosse.